Vou te comer, vou te comer, vou te comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai cara Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diadema Vai, vai dar problema Vai, 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 vai Obrigado.